Hoje nós temos aqui mais um unboxing no canal, nós vamos abrir junto com vocês o que acabou de chegar aqui pra gente que é mais um microfone BM800 com braço articulado pra gente poder utilizar aqui nas nossas aulas online e também nos nossos vídeos do canal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês, ó, vamos abrir junto com vocês aqui no canal esse kit de microfone articulado pra Home Studio, tá? É um BM800 com entrada USB. Essa caixa acabou de chegar pra gente aqui e nós vamos abrir juntinho com vocês. Então vamos lá abrir essa caixa aqui, já vamos pegar a tesourinha aqui. Vamos abrir aqui. Prontinho. Já vamos tirar do plástico aqui. Já vamos deixar esse plástico aqui embaixo. Então a gente tem aqui um BM800 com braço articulado, tá? Bom, abrindo aqui. Vamos vir ao contrário agora. Bom, já dá pra ver que ele vem bem acondicionado aqui. A gente tem uma espuminha. Um manualzinho aqui que vem em inglês pra você poder depois acompanhar a instalação. É legal falar que esse microfone, ele é plug and play, então você plugou no computador, teoricamente ele já deve já começar a funcionar, tá? Nós temos aqui um pop filter. Esse pop filter aqui é muito legal pra evitar, né, você coloca e posiciona ali na frente do microfone, pra evitar dos bolsões de ar gerar ruído no seu microfone. Então isso daqui pra fazer locução, pra poder utilizar aí em narrações pra vídeos aí, isso daqui é muito útil. Então vamos deixar paradinho aqui no canto. O que que vem aqui? Nós temos também um cabo, provavelmente é o cabo USB. Esse aqui é o cabo USB que vem pra poder instalar o microfone direto no computador. Deve ser um cabo mais ou menos curto, não sei, deve ter, sei lá, pelo menos um metro e meio. Vamos já ver aqui. Esse cabo aqui deve ter mais ou menos um metro e vinte, um metro, um metro e vinte. É curto, né, pra um home studio realmente é um cabo que vai ficar, se a CPU tiver um pouquinho longe do microfone, já vai precisar de uma extensão. Vamos deixar aqui. A gente tem aqui a espuminha do nosso microfone, aqui a famosa aranha, né, vamos abrir aqui. O nome popular dele é aranha, mas na verdade é um suporte, um suporte com amortecedor pra você pôr o microfone aqui e ele absorver os movimentos, os barulhos e tal e evitar ruídos na sua gravação, tá? Isso daqui é muito útil também. Vamos colocar aqui do lado. A gente já tem a espuminha aqui também. O que mais que vem aqui? E aqui a gente veio uma garra pra poder parafusar isso daqui num pedestal de microfone comum e você poder prender o seu microfone. Isso aqui é bem legal também. O que mais que tem aqui? Essa daqui é a nossa garrinha jacaré pra prender o nosso braço articulado aqui na lateral da mesa, né? Ela vem plugada aqui junto com... E aqui essa garrinha jacaré a gente vai prender aqui no nosso braço articulado, ó. Esse daqui é um braço articulado pra prender o nosso microfone da base de uma mesa. Aqui a gente vai parafusar ele aqui. Deixa eu soltar o parafuso aqui e encaixar ele aqui. Prontinho, já fixamos ele aqui. Agora aqui a gente abre. E aqui, pessoal, a gente prende ele na nossa mesa aqui. Vamos fixar ele aqui pra vocês darem uma olhada, ver como é que fica. Agora a gente tem aqui uma base articulada. Esse braço aqui você consegue posicionar o microfone na sua mesa. Mas vamos continuar vendo o que tem aqui. Legal, nós temos aqui um tripézinho que é pra poder plugar... Esse tripé a gente vai poder plugar a nossa base do microfone pra poder utilizar o nosso microfone direto na mesa, ó. Então aqui a gente pluga o nosso microfone aqui, né? Nós plugamos aqui na nossa base e agora a gente tem aqui o nosso pedestal de mesa. Ok, vamos deixar ele de ladinho aqui também. Agora vamos ao que interessa, que é o nosso microfone. Prontinho, microfone da marca Avedo, BM800, USB, tá? Opa, deixa eu deixar aqui. Agora que nós já tiramos a caixa aqui, deixa eu deixar a caixa aqui do lado. Assim, ele tem um peso bem interessante. O interessante também de falar é que esse microfone aqui, ele é um microfone condensador de estúdio, tá? Então ele é um microfone condensador de cápsula larga, geralmente a cápsula fica desse lado aqui, ó. Geralmente a cápsula fica desse lado aqui, não é uma cápsula que captura de todos os sentidos do microfone. E aí esse microfone a gente vai... Vamos colocar ele aqui. Ó, nós vamos prender aqui o nosso... Nossa aranha aqui. Deixa eu fechar aqui. A gente prende aqui no nosso braço articulado. Vamos posicionar ele bonitinho aqui. Aqui assim, pra deixar ele mais ou menos na horizontal aqui. Lembrando que eu expliquei pra vocês que a cápsula desse microfone condensador fica aqui na frente. Então a gente vai deixar ela sempre voltada pra quem estiver falando, tá? Pra encaixar ele aqui, a gente aperta ele aqui na nossa cápsula e encaixa o microfone aqui. Prontinho. Agora a gente vem com o nosso cabo USB. A gente encaixa aqui. Prontinho. E agora essa saída USB aqui a gente vai plugar direto de uma das entradas do seu notebook, do seu computador, tá? Ele, como eu disse pra vocês, ele é plug and play. Então aqui a gente só organiza o fio aqui pra ele não atrapalhar. É um microfone muito utilizado aí pra fazer lives, pra fazer aulas online. O pessoal também de podcast, né? Utiliza bastante. É legal falar que esse é um microfone que vale a pena pelo custo-benefício, tá pessoal? Ele não é um microfone profissional, tá? Por isso que ele é barato. Pra quem quiser adquirir esse microfone, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É legal avisar que esse microfone é bom pelo custo-benefício dele, tá pessoal? Não dá pra se comparar com o microfone profissional de estúdio, tá? Por isso que a diferença é muito grande. O microfone profissional, ele tem uma qualidade melhor de graves, médios e agudos. Você consegue isolar muito o que você quer gravar, o direcionamento. Ou isolar o som ambiente. Não é o caso aqui. Esse daqui, pra você trabalhar bem com ele, ele tem que estar bem próximo de você. Mas ele tem uma boa qualidade de som. Hoje a gente fez só o unboxing desse microfone. Se você quiser ver um review dele, um comparativo com outros microfones, acesse esse vídeo que tá aqui no card, que é um vídeo que a gente fez há um bom tempo atrás, que chama-se áudio e microfones, tá? Nesse vídeo a gente faz um comparativo entre diversos tipos de microfone e o som que sai cada um deles. Beleza? É isso, pessoal. Hoje ficamos por aqui só com o unboxing. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações de novas publicações. Então é isso. Hoje ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!